Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Marilda do canal Crochê Marilda, quem está chegando agora já convido para deixar o seu like, quem já me acompanha aqui muito obrigado, para quem não me conhece se inscreve, ativa o sininho no modo todas e deixe um comentário depois no final se gostou desse vídeo, o que que achou dessa super dica que eu vim trazer aqui para vocês, de mimo para o dia das mães, é uma dica sensacional, o vídeo por si só, a imagem já está falando por si, olha só o que que é que eu fiz, estou vendendo muito agora já de saída de mimo para o dia das mães e também para embelezar a casa das clientes, olha só, é um olho grego de crochê, olha só que lindo, fiz alguns esse final de semana, fiz 7 esse final de semana, olha só, aqui tem 6 e tem mais um ali reservado que eu vou mostrar para vocês, então assim ó, essa é uma super dica para quem quer lucrar rápido e fácil com mimo para o dia das mães, pega essa dica agora pessoal, porque ainda dá tempo de fazer, ainda tem 2 semanas e acreditem, eu postei, eu postei em 24 horas eu vendi 12 unidades, então assim ó, desde sábado à noite até ontem à noite eu vendi 12 unidades, eu postei na, hoje é segunda tá pessoal, esse vídeo vai em tempo real, vou editar ele para vocês e ele vai hoje para vocês, hoje é segunda, dia 29 de abril, então eu postei ele dia 27 de abril, sábado à noite até domingo à noite eu vendi 12 unidades, eu ainda não entreguei todas tá, então eu ainda tenho mais algumas para fazer, só que assim, eu postei foto, como é que eu fiz essas vendas? Eu postei foto no meu Instagram, no Reels né, fiz um Reels e postei no Stories também, do Instagram e do Facebook, coloquei também no status do WhatsApp, então por esses 3 meios online eu vendi 12 unidades, tá? O preço pessoal pode variar um pouco, tá? Pra mim aqui está em torno de 20 reais, mas pode ser de 15 a 20, dependendo da região até um pouco mais, eu vou mostrar pra vocês as medidas, vou estar passando direitinho como é que eu comecei a fazer e pra ajudar vocês eu ainda vou deixar uma aulinha, tá? Super dica pra vocês que vai sair a aulinha amanhã aqui no canal, pra quem quer estar lucrando rápido, fácil, gastando pouco, fazendo um trabalho rapidinho e além do mais, venda certa né, porque todo mundo gosta e dá pra estar trocando essa cor aqui né, de dentro ou a cor de fora tá? Eu já vi modelinhos na internet que troca essa cor aqui de fora, pode fazer rosa, pode fazer verde e cada olho grego tem uma simbologia dependendo da cor, mas aqui pra mim eu fiz no azul, que é a cor mais tradicional né, o que a gente acha por aí e no azul agradou bastante, o pessoal então está surgindo mais encomendas ainda e eu quero fazer mais ainda pra pronta entrega Então, vamos se preparar porque dá tempo sim, deixa eu estar passando pra vocês então as medidas e o peso certinho aqui, vou pegar a balancinha Aqui com a minha balança ó, já liguei, deixa eu ver se está aparecendo aqui, sim, está aparecendo, vou pesar pra vocês verem com quanto ficou o peso Ficou com 26 gramas pessoal, já com o tassel, olha só como pesa né, como é leve, prático e rápido de ser feito e muito vendável né E junto, esqueci de dar a dica de venda pra vocês, além de divulgar nesses três meios online né, que eu divulguei, eu ainda coloquei sobre o significado do olho grego, porque o pessoal gosta bastante Quem sabe o significado né, e gosta, quem gosta já sabe o significado, desculpa, quem gosta já sabe o significado Mas pra quem não conhece, porque tem pessoas que ainda não conhecem o significado e a simbologia Então a gente já aposta junto, porque as pessoas já vão aprendendo né, já vão lendo, já vão tendo conhecimento sobre o produto e pra que serve Alguns me pediram também a medida, porque gostariam de estar pondo em carro, só que pra carro ele é um pouquinho grande Porque eu fiz ele todo no barbante fio 6, então pra carro teria que ser de repente no fio Anne ou Cleia né, um fio mais fino Ou até o fio 4, eu acho que daria, mas esse aqui o fio 6 ele ficou bem grande Vou medir esses aqui pra vocês, para que eu vou pesar outro, eu pesei só esse aqui Vou estar pesando outro, pra estar mostrando pra vocês mais ou menos a média de peso Esse aqui ficou com 26 gramas, olha só, então estão todos mais ou menos na mesma média de peso Esse aqui, 26 também, tá pegando bem aí né, o peso pra vocês Mais um aqui, e ficou com 30 gramas Então né, casualmente um ficou um pouquinho mais, mas é nessa média de peso Entre 20 e poucas gramas e 30 gramas ao total Gente, é muito prático, muito rápido e vendável Pra quem está com as vendas né, um pouquinho devagar, que quer acelerar um pouquinho mais as vendas A gente não perde a oportunidade, olha só como ele fica lindo ó Ele fica bem bonito, deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês Levantar um pouquinho a minha câmera, olha só Tá perfeito né, ele fica penduradinho assim ó Dá pra botar em qualquer ambiente da casa O pessoal fala que quer colocar atrás da porta Colocar no ambiente de trabalho Já recebi várias notificações assim de onde o pessoal tá dizendo que vai colocar o olho grego né Quer colocar atrás da porta, outro quer colocar no carro Quer colocar no ambiente do trabalho, no seu quarto Quem vai comprando já vai dizendo né, qual o interesse Então é interessante a gente saber, porque a gente vai dando dicas para as pessoas Para as próximas clientes também né É importante a gente saber disso Deixa eu medir então pra vocês Pra mostrar o comprimento e a largura Ficou muito delicado pessoal E assim apostem, façam Se vocês tem fio dessa cor Se não tivesse azul aqui Antes de medir ainda eu vou dizer pra vocês as cores que eu usei Aqui é o preto Esse aqui é o azul claro O branco e o azul royal Eu já vi uns modelinhos que dá pra trocar essa cor aqui Dá pra fazer verde aqui fora Dá pra fazer com rosa Daí faz o tassel da mesma cor Com verde, com rosa, com amarelo E cada cor tem uma simbologia E outros modelinhos trocam até essa cor aqui de dentro Mantém o azul de fora E troca a cor de dentro Que pode ser amarelo, azul, verde, roxo, lilás Tem várias cores E cada cor no olho grego tem uma simbologia Eu fiz apenas aqui no azul pra mim Que é o mais tradicional que a gente vê por aí E pra mim já bombou muito pessoal As vendas muito mesmo Que eu vim trazer essa dica pra vocês E amanhã vai sair essa aulinha super rápida Super prática pra vocês poderem estar lucrando muito também Pra quem estiver com as vendas um pouquinho paradas Esse é o momento Vamos acelerar Porque no momento que a gente divulga o olho grego Faz vendas A gente pode estar sugerindo outras compras também Pode estar dizendo Já que você gosta de azul Não quer dar uma olhada na peça azul que eu já tenho Eu também faço outros trabalhos Quer que eu leve junto na hora que vai fazer a entrega Se você for fazer a entrega Não quer que eu leve junto um joguinho de banheiro Um tapete pra combinar na sua casa Um trilho de mesa Um suplá que eu tenho aqui Um paninho de prato Então a gente vai sugerindo Para ir aparecendo outras vendas, né? Talvez, né? Até consiga E porque a possibilidade é bem grande sim De a cliente estar olhando outras coisas E querer ficar com outra pecinha também, né? Então isso aqui abre bastante a opção O leque de vendas Vou estar medindo aqui pra vocês Ficou bem compridinho Daqui até aqui, ó Ficou em torno de 35 centímetros, ó Mas isso eu medi desde aqui de cima da argola, tá? Pessoal, até aqui embaixo Até o tassel Agora aqui, ó Na... Só o diâmetro dele Aqui ele ficou com 15, ó Só o diâmetro dele, tá? 15 centímetros Mas com o tassel ele ficou maior Esse outro aqui também, ó A mesma coisa Ficou com 34,5 E aqui o diâmetro dele Ficou com 14 14,5 Então assim, ó Varia da tensão de ponto, né? Conforme a gente vai fazendo Eu já anotei assim pra mim, ó Quando eu começo a fazer o crochê Parece que o meu ponto tá mais apertado, né? O primeiro, o segundo Parece que o ponto tá mais apertado Depois parece que a gente vai A mão vai ficando mais leve, né? Então eu noto que os outros que eu vou fazendo Já vão ficando o ponto mais leve O ponto mais solto, digamos assim, né? Não solto, mas assim O ponto um pouquinho mais... Não tão apertado Porque nos primeiros parece que a gente tá com o ponto mais apertado E eu noto essa diferença pra mim Não sei se vocês são assim também, né? Me falem aí nos comentários Coloquei, olha só Uma pedrinha em todos Tem essa mesma pedrinha aqui Ela é uma pedrinha de cristal, ó E ela é tipo um pentágano Ela tem uns seis lados Ela não é que nem pérola redonda E ela é transparente, ó Então ela é cristal Olha só que linda Eu comprei num pacotinho de miçangas Que veio com pérolazinhas E elas vieram misturadas Elas vieram pérolas e miçanguinhas Eu comprei porque o meu objetivo Era começar a bordar chinelos Mas acabei não bordando E deixei as pérolas pra colocar nas minhas flores, né? Nos trabalhos que eu faço com flores E esses cristalzinhos aqui Eu deixei para pôr nos olhos gregos Olha só, ficou lindo, né? Dá todo um charme Olha como é que fica por trás Por trás ele fica assim Igual na frente Os arremates a gente cuida pra fazer bem feitinho Pra cliente não notar, né? Que ficou grosso Que ficou embolado, né? Arremate Então olha só Nem dá pra ver onde é que é os arremates, né? E ele é um lado só Olha que lindo Ficou maravilhoso, né? Agora, pessoal A dica final Pra quem ficou até o final do vídeo aqui Tem duas dicas, né? Ainda não é a última Tem a última ainda que eu vou deixar pra vocês Essa é a penúltima Lembrei Assim, ó Eu coloquei pra ele ficar Assim, bem bonitinho Bem parelhinho Depois que a gente faz o crochê Eu coloco eles todos em cima da mesa Que nem eles estão aqui agora E eu borrifo uma mistura neles de água Com amaciante e um pouquinho de álcool, tá? E deixo eles assim Em cima da mesa Bem esticadinhos Coloco assim, né? Aperto assim com a mão Não encharco muito, tá? Boto uma pequena quantidade Mas eu aperto eles assim Com a mão na mesa, tá? Deixo eles assim Bem apertadinho Secando de um dia para o outro E isso faz toda a diferença Tá? Porque ele deixa eles bem parelinho, ó Olha só como fica bonito O crochê ele não fica mole, ó E ele não fica embabadado Fica muito bonito Então vale muito a pena Estar fazendo essa dica Colocando Eu sei que se chama Eu acho que técnica de blocagem, né? Muitas crocheteiras já fazem Essa técnica com as suas peças de crochê E vale muito a pena No olho grego Depois que eu faço isso Que eu coloco O amaciante com a água E um pouquinho de Álcool Eu ainda coloco Um cheirinho que eu tenho Que ele é de baunilha Foi um Eu até já mostrei Em algum vídeo aqui para vocês Num vídeo anterior Que eu comprei E ele é bem cheirosinho Tá? Então quem quer colocar Um cheirinho extra Pode colocar Se já tem em casa Se não tiver em casa Colocando só o amaciante O álcool Com a água Ele já fica bem cheirosinho Também E dá esse formato Aqui bem parelhinho Bem redondinho Tá? Então para quem quer Colocar cheirinho a mais Coloca depois Do amaciante Com o álcool e a água Para quem não quer Colocar e não quer Estar gastando Para comprar Coloca o amaciante O álcool e a água E quem não quer Colocar amaciante E não quer colocar álcool Para não precisar Estar fazendo mais investimento Borrifa só com água mesmo Tá? Borrifando só com água Já vai dar diferença sim Coloca uma aguinha Que vocês vão notar A diferença Que ele vai ficar Bem mais parelhinho Bem mais bonito E deem essa dica Para cliente De quando ela lavar Porque peça de crochê É sempre lavável, né? Mesmo sendo olho grego É lavável Porque ele é de crochê Igual as outras peças Tem passipolo arremate Igual as outras peças Então elas também Podem lavar Porque ele vai ficar pendurado E um dia ele vai ficar sujo sim, né? Porque ele vai ficar exposto Então assim, ó A dica que vocês vão dar Para cliente lavar Para ela No momento em que tiver Que colocar o sabão Em barra ou em líquido Ela pode estar Lavando normal Com qualquer peça Pode esfregar Só que no momento Da secagem Como é que ela vai secar Essa peça? Para ela não pendurar No varal Ela deixe secar Assim em cima da mesa Coloca uma olhadinha Assim em cima da mesa E deixa ele bem aparelhinho Deixa ele secar assim Em cima de alguma coisa plana Não precisa ser exatamente Uma mesa, tá? Eu falei uma mesa Porque a mesa é plana Mas que seja em cima Em cima de um ambiente limpo E plano Que vá secar assim Que daí ele vai Continuar aparelhinho Se ela torcer Se fizer isso aqui, né? Torcer Talvez ele vá secar Um pouquinho, né? Torcido Então para que ele fique Sempre assim Redondinho Bonitinho Dei essa dica Para a cliente Não precisa dizer Que tem que passar Amaciante, né? Mas dei essa dica De secar assim Que eu tenho certeza Que a cliente vai agradecer E vai ser um mimo Que vai durar assim Muitos anos, né? Como qualquer peça De crochê dura Muitos anos Esse aqui vai durar Muitos anos também Então essa foi A penúltima dica E qual é a última dica? É a embalagem Ó, a última dica É essa aqui, ó Esse aqui já está embaladinho Então eu tenho sete prontos, né? Tem seis aqui Acho que estão aparecendo Todos no vídeo E esse aqui, ó Sétimo, ó Já coloquei na embalagem Eu estou usando Essas embalagens plásticas É uma embalagem Bem simplesinha Que eu comprei várias, né? Eu acho que eu comprei Cem Ela é fininha, tá? Ela não é embalagem Daquela brilhosa grossa Mas paguei por um preço Bem bom Bem acessível Que tudo isso É pra lucrar mesmo, tá? Pessoal Coloquei aqui dentro, ó Daí te cuida Pra não estar amassando, né? De preferência Que fique esticadinho aqui Essa parte das argolinhas E do tassel Tá? Claro que ficou meio volteadinho Mas isso aqui Não vai deformar a peça Olha só Aí dobrei Daqui pra trás Sobrou uma parte, ó Bem grande Dobrei E coloquei um durex E vou entregar assim Pra minha cliente Pra quem acha Que assim não está bom Eu sugiro até Enrolar de repente Um papel pardo Ou um papel Mais durinho Um papel colorido Que seja firme Pra estar fazendo um pacotinho Como se fosse um presentinho Pra quem quer fazer Uma embalagem mais bonita Eu sugiro isso Se colocar então Em um papel Porque se colocar Nas embalagens plásticas Que geralmente Se usa sacolinha Pode fazer De ele ficar assim dobrado, né? Daí ele vai ficar Meio estranho Entregar isso pra cliente Mas também É uma questão De gosto, tá? Pra mim Ou eu vou entregar Às cinco Já tenho que fazer Umas entregas amanhã Eu combinei A partir de amanhã Porque hoje Aqui na minha cidade Ontem e hoje Choveu muito Então eu não consegui Entregar todos, né? Então a partir de amanhã Eu já vou estar Fazendo entregas Ou eu vou colocar Num papel, tá? Eu vou estar vendo ainda Mas assim No plástico É o mínimo que vai ser, né? Talvez alguns Eu coloque no papel Se estiver chovendo Pra proteger mais Então pessoal Essa foi a dica de hoje Deixo a aulinha Aqui pra vocês Vai sair amanhã E esse videozinho Sai hoje Aqui em tempo real Que eu não poderia perder De vir trazer pra vocês Aqui essas lindezas Essa super dica De mínimo Para o dia das mães Pra poder lucrar muito Então gostou? Comenta pessoal Principalmente comenta, tá? Pra quem chegou até o final Compartilha esse vídeo E deixe o seu comentário Tchau, tchau pessoal Até amanhã